Música Glaucia vai falar pra vocês, é a respeito do trote, o trote solidário, cai fora zika, esse que você tá vendo aí, essa tela que a gente pôs aí na TV pra vocês, que é o forte, é o mote da Estácio de Sá do Brasil inteiro. Exatamente, a Estácio, ela sempre tenta promover trotes solidários, e hoje, hoje em dia, o que mais está nos incomodando, incomodando toda a sociedade, é esse mosquito que tem trazido tantos prejuízos pra saúde de nós brasileiros. Então, a Estácio, hoje, ela está mobilizada nacionalmente, em todas as unidades que você for, do Brasil inteiro, todos os nossos alunos estão sendo conscientizados do cai fora zika, porque a nossa missão é a educação. Educação, seja do ensino superior, seja educação como cidadão, seja educação como erradicação de um problema tão sério que nós estamos vivendo. Então, todas as unidades da Estácio estão mobilizadas hoje, conscientizando todos os nossos novos alunos contra o cai fora zika. E, com certeza, Patrícia, como nós atuamos num raio de mais de 20 cidades no entorno de Ourinhos, a nossa missão é muito forte, muito grande. Então, cada aluno vai levar pra comunidade onde vive, essa conscientização. E, com certeza, o resultado vai ser muito promissor. E, com certeza, o resultado vai ser muito grande.